Compacto e cheio de estilo, o Suzuki Jimny chegou ao mercado em 1970 e faz muito sucesso, especialmente no meio off-road. Hoje a gente vai conhecer a quarta geração, nós já andamos na terceira, a questão de um ano atrás, e a quarta geração traz um estilo que mescla itens do passado com coisas bastante contemporâneas, como a gente vai ver na avaliação, e além disso, um item que promete agradar antigos e novos proprietários, a transmissão automática. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Suzuki Jimny, quarta geração, é um carro que traz aí um estilo que já é bastante conhecido, e nessa quarta geração, os engenheiros e projetistas foram buscar inspiração no passado, então ele traz elementos aí do clássico da primeira geração, esses faróis bem redondos, a grade também da segunda geração, itens da terceira geração que a gente conheceu, né, a gente fez avaliação aqui na garagem, enfim, é um carro que ele tem esse toque vintage, ele mistura passado e presente de uma maneira muito bem acertada. Essa é a versão mais completa, um dos destaques é aqui, faróis de LED, e é um carro que tem um desenho muito legal, ele é todo quadradinho, é uma tradição da Suzuki e uma tradição do Jimny, e um dos destaques também houve mudanças, né, por exemplo, as lanternas foram colocadas embaixo, isso aumentou aqui. A abertura da porta, nós temos aqui um metro de abertura de porta, então para você colocar bagagem, acessar o porta-malas, ficou muito bem acertado. Você pode deixar essa configuração de banco, né, para deixar eventualmente um espaço pequeno de porta-malas, ou então abrir ele todo, e dessa forma você tem um espaço grande para bagagem. E uma característica dessa quarta geração é esse piso aqui emborrachado, inclusive atrás dos bancos, e, ah, bom, tem tomada 12 volts, aqui tem suporte para colocar, eventualmente ele gosta de acampar ou fazer off-road, ele tem suporte, aqui você tira e coloca aqui alguns acessórios, cinto três pontos aqui atrás, mas o que eles fizeram foi nivelar essa parte toda, então quando você vai levar a carga, ele tem uma capacidade de carga que foi aumentada justamente por conta desse melhor aproveitamento do espaço interno e grande abertura da porta traseira. Outra coisa interessante, essa versão é a mais completa, essa versão é a mais completa, destaque aqui esses alargadores e para-lamas, né, mas eles fazem... Essa cor também, uma das cores aí chamam a atenção, é uma cor que também se destaca justamente pelo amarelo, né, parece um marca-texto, mas gostei bastante. Rodas de 15 polegadas, outra coisa que a gente sempre fala aqui na garagem, né, roda de 15 polegadas, roda muito grande muitas vezes, essa roda casa perfeitamente com o estilo do carro e eu gostei muito. Uma outra questão importante diz respeito aos novos ângulos de entrada, o vão livre também que aumentou e o ângulo de saída também que aumentou e facilita, né, quando você vai usar o veículo no modo fora de estrada. Outro ponto técnico que foi pensado até para facilitar o acesso é a abertura da porta, das portas, né, motorista e passageiro. E aqui você acessa a parte traseira, né, facilita o acesso. Internamente, a gente que já conheceu o Jimny de terceira geração, pode falar que ele deu uma boa evoluída realmente. Destaque aqui, volante multifuncional, aqui o volume, você atende o telefone também, cruise control. O painel tem essa inspiração no passado, também os mostradores são quadradinhos e redondos no meio, né, o suporte é quadrado. E ele tem mais tecnologia, né, embarcada, né, quando a gente compara com as gerações anteriores, né. Então, por exemplo, aqui nós temos o digital e o analógico do lado. E um dos grandes destaques também, que eu acho que isso é uma coisa que conquista e pode conquistar aí novos consumidores, é justamente essa questão da multimídia, né. Nós temos a tela de 7 polegadas desenvolvida em conjunto com a JBL e você tem a possibilidade de navegação com Android Auto, com Apple CarPlay. Essa integração toda é realmente muito importante nos dias de hoje, com a tecnologia, né, de hoje, que é algo muito importante. A ar-condicionado digital tem nessa versão mais completa. Aqui nós temos o Hill Descent Control, vou mostrar daqui a pouquinho em ação. E também os hidros elétricos, controle de tração, quando você vai usar a tração na reduzida. Transução automática de quatro velocidades, tem uma opção L também, isso tem alguns carros, vários carros de passeio também. Vou falar sobre ela daqui a pouquinho e vou falar sobre essas quatro marchas, como elas se comportam dinamicamente. E aqui eles preferiram fazer algo totalmente analógico, que foi essa alavanca, né, do 4x4, na outra geração tinha botões. Então nós temos aqui 4x2, 4x4 e também a reduzida. Mas eu acho que a grande sacada da Suzuki, nesse caso, foi a transição automática, que é algo que os clientes pediam. E muita gente não comprava o Jimny, apesar de gostar do estilo do carro e de ser um Suzuki. Mas tinha essa questão do câmbio automático que, enfim, eu acredito que diminuía até um pouco as vendas. Agora a gente vai dar uma volta nele, vamos andar no off-road e também na estrada contar um pouquinho e falar das impressões gerais. Na terra e também no asfalto. Confere aí. A gente tá andando agora no 4L, né, que é a reduzida. Esse trechinho aqui dentro da fazenda. O que é legal desse circuito é que não foi nada montado. Foi um circuito da própria fazenda com as imperfeições aí e com o terreno acidentado original, né. Isso que é bem legal. Uma coisa que chamou minha atenção foi essa questão do conforto. Eu achei o carro bastante, o Jeep, bastante confortável. Mesmo agora no fora de estrada, realmente ele tem um bom acerto de suspensão comparado à geração anterior, terceira geração que a gente andou aqui na garagem. E realmente me surpreendeu positivamente. Eu tô observando aqui o comportamento do carro da frente, né, ele tem dois, continua com dois eixos rígidos, né, mas ele trabalha muito bem, né. Aqui é incrível, né, quando você tá num terreno ruim e como ele evoluiu. Isso eu posso falar porque andei na terceira geração, né, terceira geração já é um carrinho valente, né, já é um Jeep valente. Mas eu comentei na matéria que faltava até um pouco de força e você tinha que subir embalado, né. Mas essa aqui com o Moto 1.5, casamento da caixa também, aí realmente acaba sendo aí um diferencial e uma opção legal, né. Eu achei ela suave, justamente, comentei isso na matéria que o Lian vai publicar lá no Auto Vídeos. E a comodidade, né, do off-road com o ar ligado, a gente tá com o ar ligado, né, realmente não faltou força. O ar ligado, câmbio automático, reduzida. A gente tá indo bem. E agora começou a chover, olha só, Suzuki pensou em tudo, hein. Enfim. A gente tá fazendo essa segunda parte da trilha. Outra coisa pra observar é justamente a visibilidade. Agora tá chovendo mesmo o barro já. Bom, esse desenho reto, ele teve inspiração aí nos modelos do passado e em outras gerações. E uma coisa legal pra observar é que ele é muito bem acertado o design, né, ele é um carro aí que ganhou prêmios design também. E o desenho reto, inclusive das janelas, né, dos vidros, ele acabou privilegiando a visibilidade, né. Tem dois, ele tem retrovisores e tem uma visibilidade muito boa. Eu gostei bastante, tanto do motorista quanto do passageiro. E a área envidraçada é grande também. A área envidraçada é grande também. Cara, aqui o trecho tá mais desafiador aí na descida. Então como eu tava falando, a área envidraçada é grande, a visibilidade também é muito boa, é uma qualidade, né. Agora aqui, se você quiser colocar o 4x4, pode colocar andando, pode pôr andando. Ah, pode pôr o 4x4, pode pôr andando. O 4x4 pode pôr andando. A reduzida é que tem que botar em neutro e deixar ele parado. Exatamente. Você pode colocar andando em uma velocidade de até 100 por hora, tá. Ah, interessante. A gente colocou, acendeu aqui no painel. Pode ir reto aqui. Esse é o primeiro estágio, né, digamos, o 4x4, ó. Isso. E pra reduzida aqui precisa... Aqui se você quiser colocar o HDC, pode colocar. Ah, sim, vamos colocar. Esse cara aqui, ó. Você pode colocar andando também. Ah, também pode colocar andando. Pode. Então coloquei o HDC. Pode tirar o pé do freio. Na situação de 4x4 leve, ele vai segurar em uma velocidade de 10 por hora. Certo. Numa situação de 4x4 low, ele vai te segurar por 5 por hora. Ah, fantástico. Aqui em neutro. Bom, aqui eu vou colocar em HDC. Baixa a alavanca. Aqui precisa frear o freio de mão. No câmbio. Ah, sim. No câmbio. Você abaixa a L e põe pra trás. Pra trás. Liga o HDC. Coloca em L. Ativou o sistema. Você vai tirar o pé do freio. Aqui no pé do freio, deixa ele descer. Vai ativar sozinho. Só controla. Ele vai travar em 5 por hora. Ah, no low, então. E no 4L, né? Que é reduzido. Ele segura em 5 km por hora, ao contrário dos 10, né? Que é o Hill Descent Control normal, né? Convencional. Ah, interessante, né? Quer ver? Dá uma aceleradinha. E solta. Ah, ele volta. Ele volta. Ele retoma. Incrível. Desliga só o HDC agora. Só o HDC. Aí te soltou. Mas mesmo com a força que ele tem, ele ainda continua reduzindo. Sim. Coloca em Drive. Vai ficar mais solto. Você estando nessa condição, você pode exercer uma velocidade até uns 60 km por hora, sem identificar o sistema. Ah, então dá pra andar na reduzida até uns 60 km por hora. 60 km por hora. Lembrando, só em piso, sem aderência. Certo, certo. Sim, sim. Não é pra fazer isso no asfalto. Exatamente. Muito bem, pessoal. Nessa matéria, estamos aqui em companhia. Lian Matera, Auto Vídeos, já conhecido lá. Fomos naquela viagem pra Alemanha. Enfim, Auto Vídeos. Um site bem legal, tá aparecendo aí embaixo. Logicamente, acho que a maior parte do pessoal já é inscrito, já conhece. Enfim, o trabalho aí que vem crescendo aí mensalmente. Bom, andamos aqui no novo Jimny. Quarta geração. A gente entrou na terceira. Eu até falei que foi há um ano, mas acho que foi uns dois anos já. Foi ontem no Box 54. Na ocasião, eu lembro que eu comentei sobre o torque dele, né? Que você precisava subir mais embalado. Apesar de ser um carro valente, né? A gente usou essa expressão valente pra definir. Acho que ela define bem, né? O jipinho. Essa geração nova traz várias novidades importadas do Japão. Uma delas é o motor de 1,5 litro. Como vocês viram lá no fora de estrada, ele tem muita força. Especialmente quando você bota na reduzida, que dobra o torque. Tem bastante força. Dá pra encarar aí umas subidas mais íngremes, né? Câmbio de quatro marchas. Essa é uma questão. A gente tá aqui, ó. A 100 na rodovia dos bandeirantes. 110. Ele tá 3 mil e poucos giros. Ou seja, 120. Ele vai chegar nos 3,500. O que você achou aí do câmbio? Precisamente que é uma coisa... Falar um carro moderno. Acabou de ser lançado recentemente com um automático de quatro marchas, né? Eu achei que o comportamento dele é bom. Mas logicamente são quatro marchas, né? Isso é uma coisa física, digamos. É técnica, melhor dizendo. O que você achou na sua condução de estrada? Principalmente na hora que a gente saiu na cidade ali, entrando nas marginais. E de repente a gente tendo alguns trechos ali de variação, de retomada. Ali deu pra notar um certo delay em alguns momentos ali. E aí o que ficou ali foi realmente uma sensação um pouquinho complicada. Mas nada que comprometesse demais. Agora, no aspecto geral, ele é muito bem escalonado. Inclusive quando a gente pensa justamente nessas velocidades superiores ali. A gente tem um acerto provavelmente aqui nas marchas mais de cima, privilegiando o overdrive. Então eu notei que ele tá muito bem escalonado. Na cidade e em estrada, pensando um pouquinho em algumas situações que demandam mais retomado ou o que que tal. Ele às vezes demora um pouquinho e quando entra ali, aumenta o giro, aumenta o ruído. Mas no aspecto geral, é equilibrado sim e não compromete. Velótica, essa foi a impressão que eu tive. Não sei, eu tive essa impressão também. Principalmente porque eu acho que a grande sacada da Suzuki foi colocar a transição automática. Que era algo que, quando a gente fez a matéria outra vez, era algo que o pessoal pedia muito, né? Vou dizer, eu gostei do carro, achei bonitinho, né? Uma coisa, né? Principalmente o público feminino gosta muito, que ele é quadradinho, cheio de... Com esse aspecto. Aí falava, né? Bom, mas podia ser automático, né? O câmbio manual. Que o câmbio manual, na verdade, atualmente, pra quem não mora em São Paulo, né? O trânsito em São Paulo, ele se tornou algo... Não é um problema de saúde, na verdade. Tem trânsito de qualquer hora, né? Domingo, uma sete da manhã, até que é tranquilo. Mas fora isso, a cidade tá toda enrolada, enfim. Então, o carro automático, ele é uma coisa de conforto, né? E acaba sendo quase que necessário, vai entre aspas, né? Até um dia, engraçado, tomei um táxi. E o João, senhor de idade, né? Exato. Ele tinha um carro manual, que eu não lembro agora, mas era um carro novo, manual. Falei, pô, o senhor não pensou em comprar o automático, né? Falei, ah, eu não gosto, né? Não dá problema, né? Aquela coisa meio... Menos 70, assim. Mas, enfim, eu acho que no caso do Jimny era uma necessidade, era um pedido do público. Eles falaram na apresentação, a gente já sabe, não precisa nem escutar os clientes, digamos, pra saber que essa é uma necessidade. Pra você, na verdade, não só manter os clientes, né? Mas também atrair novos clientes, né? Eu acho que essa é uma grande sacada. E ele ficou bem escalonado com esse motor, que é novo, e a transmissão é da IZIN também. Olha aí, kickdown agora, chegando aqui, ó, 110, 120, foi lá perto dos 4800 pra cortar, né, Belote? É, você vê que ele, na verdade, ele sobe bem o giro e ele estabiliza depois. Lógico, é um câmbio de quatro marchas. Mas se você pensar na proposta de um Jeep, né, eu acho que casa bem com a proposta, né? E principalmente... Sim, sim. Desculpa, no off-road ele foi bem, foi muito, muito bom. Porque tem muita gente que é mais raiz e fala, não, vou off-road com câmbio manual e tal. Exatamente. A minha impressão foi muito satisfatória lá. É, dá pra você fazer um off-road com câmbio automático e acondicionado, né, realmente. É, eu até vou bem cômodo, sem dúvida. Mas, é, putz, é muito legal. E só antes de você olhar alguém que vai usar ele pra proposta dele, né, você tá querendo um carro pra dar a cidade, de fim de semana vai pro sítio, ou vai pra Monte Verde, esses lugares, enfim, tem algumas trilhas. Cara, ele encara na boa, realmente. Eu entraria sem, logicamente, tendo uma noção do que é, claro, né? Aqueles malucos que entram em qualquer lugar, né, que acham que o carro vai passar em tudo. Mas, de maneira geral, eu acho que é um carro que ele encara, né, trilhas. Uma coisa que eu achei curiosa, aliás, interessante, em primeiro lugar, foi o ângulo de entrada e saída, né, que aumentou, um, dois graus. Mas já faz uma diferença, né, a gente passou por lugares bem complicados, como vocês puderam ver aí pelas imagens. E, realmente, nesse ponto, nesse quesito, eu acho que ficou muito bom, né? Porque, imagina você entrar em qualquer lugar que tem um barranco, alguma coisa, e raspar, né, um para-choque, alguma coisa do gênero. E pneus também, o que você achou desses pneus de uso? Eles são de uso misto também, né? Os pneus ATR, eu achei muito interessante, porque o aspecto visual dele não é tão parrudo, assim. E se você passa desatento, nem percebe. Então, eu achei que ele tem um nível de ruído tranquilo aqui, considerando o isolamento andando na estrada. E no off-road, ali, eu achei muito bom. Deu bastante confiança de encarar ali os desafios pelos quais a gente passou. Foi bem bacana. É, eu gostei também, principalmente, eu falei na apresentação inicial das rodas de 15 polegadas, né? Eu, particularmente, não sou o maior fã das rodas enormes, né? E 15 polegadas é, tem pneu, tem borracha, enfim, né? Isso também, absorção de impacto ali, o perfil do pneu atuando para absorver os impactos. Sim, não funciona muito bem. Eu acho que a ideia de uma roda menor, digamos, para o padrão de hoje, né? Eu acho que casa muito bem. E é legal, por exemplo, fora de estrada, porque aí você vai em lançamento, na Land Rover ou da Range Rover, né? Fora de estrada, né? Aí você passa aquelas pedras pontiagudas, né? Com a roda 20, 21. Aí você fala, putz, vamos ver furar isso aqui, né? Enfim, é engraçado a sensação que dá, né? Mas com a 15 você vai tranquilo, né? A gente passou por lugares aí bem complicados e, enfim, foi sossegado. Outra questão também é do chassi, né? Ele está, o chassi está com uma, tem os dois pontos fixação, né? E mais as três bandejas, né? Então ele está mais rígido, tem uma rigidez torcional maior. E a gente percebe no off-road isso que ele não dobra, vai, digamos assim, né? Em suma, de maneira geral, eu achei que o carro está bem acertado. Essa questão de colocar o Android Auto, o Apple CarPlay, é uma necessidade, né? Então eles estão de olho mesmo nesse público da cidade. As cores bem divertidas, né? Apesar que, assim, esse amarelo que a gente está, eu gosto. Mas talvez eu comprasse um verde musgo, né? Que eu acho que ficou uma cor muito legal. Mas, de modo geral, eu acho que é um carro que ele vai crescer em vendas. Justamente porque, assim, a gente chega agora para encerrar, para falar do preço, né? O preço é uma questão delicada. O pessoal comentou que essa versão aqui mais completa custa a casa dos 122 mil reais. Aí você fala, pô, mas 122 é caro? Mas é muito relativo. Por exemplo, você pega o teste que a gente está fazendo, né? Vai sair depois na garagem, andando com o Cruze Sport 6. Que é um hatch médio, né? Que é um carro que eu acho legal, particularmente. Eu teria o hatch médio, ao invés de ter um sedã médio, por exemplo, lá. E, uma outra coisa interessante, é que está nessa faixa de preço também. Então, na verdade, você vai poder escolher. Você vai querer um hatch médio, um sedã médio, uma SUV. Mas nenhum deles faz o que o Jimny faz, né? Falando assim, de maneira geral, claro, né? Então, você tem que pensar nessas coisas quando você vai comprar um carro. Eu acho que é por aí. Sua opinião também é parecida, né? Exato, é ótimo. Aqui no Brasil, ele é de custo Brasil. Não tem coisa barata aqui. Está dentro da média de preço para fazer o que ele faz, digamos assim. E, aliás, se a gente for analisar, ele é o 4x4 mais em conta aí do mercado, né? Porque tanto o Renegade como o Compass, as versões a diesel, né? São muito mais caras. A gente tem o EcoSport 4x4, que seria um pouquinho mais em conta, eu acredito. Mas aí com uma outra proposta completamente diferente, né? Isso aí a gente não tem nem como imaginar pretensões off-road. Para ilustrar isso aí que você estava falando, Belote, eu estava lembrando de um exemplo antigo que eu comentava. Que é o seguinte, quando a pessoa vai comprar um calçado, ela não fica... E, de repente, ela vai gastar, digamos, 300 reais. Ela não fica em dúvida se ela vai comprar com isso uma chuteira, um chinelo, um tênis de corrida. Porque ela sabe qual vai ser a finalidade daquilo. Então, não dá para comparar coisas tão diferentes. É claro que quando a gente olha somente a um Jimny, compacto, jipe compacto, custando nessa faixa de preço, num primeiro momento assusta e claro que é caro, mas está dentro dessa realidade de preços caríssimos aqui no Brasil. Agora, ele tem características absolutamente únicas de ser um SUV, entre aspas, é um jipinho, mas para a gente colocar em termos de mercado compacto e com essa pegada gigantesca off-road. Então, é uma proposta única. Se a sua ideia é essa, usar para isso também, é o carro ideal, é o único que vai fazer isso. O que você precisa, eventualmente, andar na cidade de maneira confortável, que realmente a suspensão dele está bem acertada, eu gostei muito. Achei ela legal para andar no asfalto e na terra, dentro do que se espera de conforto na terra. Putz, nossa. Sem dúvida, mas a gente tem que pensar também o que é a proposta dele. Se a gente falar um 4x4 para fazer o que ele faz, você não vai achar outro, nem um SUV compacto e nem falar em sedã e merrete, claro que não são carros para isso. E uma coisa que a gente comentava, se a gente pensar em outras possibilidades off-road, ele consegue, por uma faixa de preço inferior, fazer, digamos, 90% do que os veículos mais consagrados, os jeeps mais consagrados conseguem fazer de portas maiores, né? Então, para quem não tem essa necessidade de tanto espaço, ele acaba encaixando bem. Não, sem dúvida. Bom, é isso aí, pessoal. Também pretendo futuramente pegar um deles e fazer a nossa matéria tradicional, né? Consumo. Eu falei do consumo, porque ele estava com consumo legal. Mas, enfim, um teste aí de uma semana, de alguns dias é mais. Sempre demonstra coisas diferentes. Leandro, obrigado aí. Foi minha dupla. Muito bom. Visita novamente AutoVideos, está lá o link no começo. E a gente se vê na próxima matéria, falando de coisas diferentes, especialmente clássicas. Um abraço. Tchau. Show, gente. Valeu. Grande abraço. Prazer estar aqui com a garagem. Agora. A gente se vê na próxima matéria.